. Voltei, gente. Tudo bem? No vídeo de hoje eu escolhi alguns objetos super, hiper, mega, master blaster aleatório. Eu fiz alguns tapings, então eu acho que o som é muito gostosinho Eu espero muito que vocês gostem, relaxem, já deixa o like, se inscreve E tem uma vaquinha rolando aqui, eu vou deixar o link dela aqui na descrição, descrição, descrição do vídeo, tá bom? Então vamos lá, a primeira coisa que eu vou fazer tapping Com isso aqui, que não faz barulho nenhum Na verdade eu só peguei porque eu quis inventar moda Eu acho muito lindo Mas eu não costumo muito usar Deixa eu mostrar A iluminação aqui, porque essa iluminação tá demais Gente, nesse caso fica muito alto o brilho Eu vou pedir, por favor, pra vocês abaixarem um pouquinho O brilho do celular de vocês, tá? Porque tá difícil Bom, isso aqui não vai dar futuro nenhum Meu cabelo com glitter Eu vou pegar alguns dos objetos que eu escolhi pra vocês, tá? Bom, eu vou começar com uma coisa que eu não sei se todo mundo já viu Isso aqui É um negocinho De vocês não, ó É da Vick Não sei o nome disso É muito bom Meu nariz em top Que é uma beleza Eu acho que eu não sei se todo mundo já viu Eu tirei uma lâmpada da iluminação Eu tirei uma lâmpada da iluminação Tem uns furinhos, olha Aí Quando você inala Ele Melhor parar, né, gente? É só o meu isso aqui Olha só pra aqui, olha Eu sou muito trouxe Eu sou muito trouxe Eu sou muito trouxe Tá, esse aqui foi o primeiro objeto esquisito. O próximo é isso aqui, que é pra você elacrar a sacola. Eu achei isso aqui. Ai, meu cabelo tá tão bagunçado. Meu Deus. Eu achei uma delícia o barulhinho, gente. Só que eu vou colocar meu dedo aqui. E pra tirar foi um sofrimento. Ai, tô coçando. Relaxa, fecha os olhos, só escuta o barulhinho. Aí, eu vou colocar meu dedo aqui. Vamos lá. Tá, o próximo objeto que eu escolhi foi esse aqui, pra fazer o contorno. Vamos lá. Eu peguei um negocinho, que o som é bem parecido. E os adesivos da minha porcheza. Esses adesivos aqui são da marca que está comprando mercativos. Esses adesivos. 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 Achei que o barulho ia ser alto Achei que o barulho ia ser alto Achei que o barulho ia ser alto Bom, pra encerrar o vídeo Eu decidi fazer tapping na tela Então eu vou desconectar aqui o microfone Pra poder usar só o microfone do celular Bom, eu queria agradecer Então, eu espero que você tenha gostado Até o próximo vídeo Desculpe essa frescura com o cabelo Mas é porque eu tô achando ele bem frisado Aí só me agonia um pouco Bom descanso Então eu vou desconectar E aí Vamos lá.